Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Primeira semifinal da noite WM vs Rio Esse é um desafio regional Dois MCs da Leste Um da Extremo Leste Quer dizer os dois né O ABC é depois da Leste ainda né É bota o fé E aí Quer dizer dois MCs que moram lá onde Judas perdeu as botas WM vs Rio WM começa É semifinal Eu quero ver geral de casa conectado Digita aí Chega comigo Eu quero ver Eu quero ver All I gotta do is put my mind to this shit DJ do França Pode crer tranquilidade o beat vira eu já encaixo no momento Fazendo meu freestyle nunca que eu perco tempo Porque quando você rima é técnico mas tá sono Rima sem sentimento meu parceiro conversa com Cronos Eu vou fazendo um verso no instrumental Trazendo um sentimento um pouco mais sentimental Porque eu faço rima palavra que te traz trauma Você brinca com as palavras e eu brinco com as palavras e eu brinco com a sua alma Ele brinca com a minha alma só que ele tá no limite Você não rima com calma agora que eu dou palpite Você vai ficar com trauma essa que é minha diferença Chamo Cronos Brinco com o tempo do beat Tio Já vai voltando até pra sua goma Hip hop mano agora é curto meu pavio Cê quer punchline então é madoma Sem sentimento amigo só porque eu te mato agora sangue frio Ô meu parceiro eu vou rimando te acabo que nem 8 Você é uma salada cê se prende no azeite Cê vai brincar com o tempo do beat então deleite É porque a rima é grande brinco com o tempo do kickbait Quer rimar no Big Bang cê não vence Cê tem que entender amigo que meu ataque é astuto Isso é Big Bang isso é explosão de ideia Melhor cê chamar o Popeye que eu te bato no pique bruto Olha só né meu parceiro me incomoda Eu também assisti o Big Bang nossa que ano novo foda Ô por isso eu te mato é o artefato Vou batendo em você e você se tranca nesse quarto Ele assiste o Big Bang tá de hipocrisia Só que cê não vence rimu no dia a dia Cê assiste Big Bang nossa que porcaria Minhas rimas são teorema suas rimas são teoria Minhas rimas é teoria é teorema do sistema Porque quando eu pego o mic da Bremen causa problema Porque sabe que eu represento e vai pra trás Sou Hal Seixas eu nasci a 10 mil anos atrás Ele nasceu a 10 mil anos atrás isso que é notório Metamorfose ambulante te mando pro ambulatório Tio foi amassado então cê entenda Esse é o MC vendido porque trabalha com vendas Meu Deus do céu essa foi a semifinal muito barulho Que que é isso? Esses meninos estão muito violentos Nossa Geral divulgando a nossa transmissão ao vivo Só dependemos de você O nosso sucesso está em suas mãos A partir de agora aproveite esse time e divulgue nossa live Por favor galerinha chega chega 1 a 0 Rian galera de casa chegou pesado na votação Terminou começa moleque doido DJ do França solta braba Nossa essa é da hora demais Vem comigo vem comigo Vem assim ó Você de casa levanta sua mão também Vem com nós Vem com nós Vem com nós E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop E se cês amam essa cultura Como odeia a ditadura Grita hip hop Hip hop Então se o papo é teoria Eu tô desenvolvendo, improvisando Pega a pita Agora que o cosseno já tá caçando Tio Vamos ver se se faz que Deus te acuda Com uma pante mando pro triângulo das bermuda Seu frô não é quadrado Rima eu faço parte Vai pro quadriculado René faz o de carte Tio Não tem como Se quer ataque otário Então chama o Mário que eu te atropelo de carte Suavão triângulos da bermuda Rima que não ajuda Faça sua reza Pro seu santo Nem assim ele te ajuda Por isso que eu vou rimando E eu deslancho Fui pro triângulo das bermuda Fiz um rap Apareci num quadro em branco Por isso mesmo eu vou rimando Cê não é favela Não tem essência Por isso que cê ramela E agora sua mente Fica presa numa cela De entre o quadro e branco É o grafite de aquarela Quadro em branco Só que minha rima Que se encaminha Com um rap que eu te escanto Sou peru Vaz caminha Cê tá em quadro e branco Eu não apago essa história Você é meu parceiro Eu te ajudo a escrever suas linhas Pode crer não é meu parceiro Pode pá que eu improviso Não quero Ghostwriter Disso eu não preciso Só que eu vou rimando Calma que cê vai ter asma Eu não sou Ghostwriter Mas converso com fantasma Conversa com fantasma sem problema Vira um Ghostwriter Que vai conversar com Ayrton Senna Tio Só que agora cê não se assemelha E comemora se apavora Não faz história igual ele Pode crer que vale a pena Quero ser um Ayrton Senna Já você é comandante Seu trabalho é com Datena Ó Então parceiro hoje vaza Porque na aldeia eu me sinto em casa E deixo outro salve pra NASA Datena não Que eu tô na moral Minha zima passa igual antena Eu te mato Vai no jornal Cê vai entender uma parada Cê vai decrescer Datena R.I.S.P. é acostumado a aparecer É Datena Cê pode pá Que é parabólico iniciante Eu falo pra trabalhar mente Parar com anabolizante Ó Veja como eu brinco com as palavras Você perdeu que eu se tornei Sua sinopse macabra Uau Salve família Palmas mano Todo mundo que tá aqui presente Sorta a mão Cachorrada Cachorro belga do Agreste Vamos que vamos Votação na tela Meus lindos Tô vendo gente pra dedel Seguindo a gente Uma pessoa pra dar 5 mil Pessoas Não é 4.500 Colosso Saiba contar meu amigo Meu Deus do céu Fugiu da escola Vamos lá Vamos lá Terceiro round na casa Chegou o momento De decisão Quem será o primeiro finalista Rian começa dois versos Bora que bora DJ do França Solta nóis Aí E aí rapaziada Vou puxar aquele clássico Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Essa é a conexão da BDA Junto com ABC Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa é a conexão da BDA com ABC Você vai morrer Errei o grito Não tem problema Eu começo aqui te espancando Porque eu tô improvisando E hoje você treme Da TNA apresentador Eu faço história igual Marcelo É minha vingança Eu sou Marcelo Revende Você é o Marcelo Revende Pode pané amigo Da hora que é revendedor Porque sua rima tá vendido Não sei Por isso meu parceiro Eu deslanche Você erra o grito Mas eu não erro a punch Você não erra a punch Num improvisado na pista Uma temice varejista Com meus versos atacados Tio Então já vai voltando Tá sem sorte Você faz rima pra paletó E eu faço palote Ô meu parceiro Eu faço rima a varejo Eu rimei na quebrada E de novo vários MC eu vejo Por isso eu vou rimando até o fim O exemplo era traficante Hoje eles esquecem igual a mim Eles esquecem igual assim A rima é louca Você vai entender que nesse freestyle E agora que eu assumo Porque eu sou MC Aprendi com o nocivo Que é infame Que a boca da fome Mata mais que a fumo Pode crer no meu parceiro Pode crer na sessão Aprendi igual nocivo A lucrar com a divulgação Por isso mesmo Eu vou dizer Esse é o nocivo Mas eu não pago pra um feat com você Não paga um feat nessa demanda É engraçado Então aparece no porchat Que te mato em propaganda Tio Você tem que entender Não tô no pódio Rima é propagando amor E não tá propagando ódio Nunca vou pra apagar o ódio Sou homem Não sou moleque Por isso que eu vou rimando Você perde nesse rec Filma a batalha Você pode dar um rec Você vem para a porchat Eu peço pro do França Por rap Meu Deus do céu Que batalha insana Ave Maria Dois MCs Brabos Parabéns molecada Muito orgulho Certo 2021 nem começou direito E já tamo com dois pés na porta Certo Alto nível Molecada insana Muito obrigado DJ do França Mano Joga a câmera no DJ Mano O brabo da noite aí ó Soltando os beats mais cabulosos Ai Votação na tela Você decide Quem será o primeiro finalista da noite Vamos lá Olha lá O colega mandou mais 100 beats pra nós Muito obrigado Satisfação A todas as pessoas que estão se inscrevendo E vocês que estão mandando doações aí de beats Certo Mano Se você tem Amazon Prime Gratuitamente Você se inscreve em um canal da Twitch Escolha a BDA aqui Com Amazon Prime Você não paga nada Mano Vem com nós Se inscreve aqui Chambra 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 Por decisão da plateia Online WM finalista Muito brabo Palmas pro Rio aí Familiar Moleque é o futuro Deixa eu falar um pouco Acompanha o moleque aí Já tá de um tempo rimando na rua Representando Tá ligado Já trombeu ele em várias batalhas Moleque monstro E aí rapaz Falar pra vocês Papo reto Que a maior emoção tá aqui Tá ligado Mano Batalha com o WM Já tem uma cota Tá ligado Toda vez que nós batalha Batalha é pesada Tá 3x0 Mas eu vou ter que buscar Não é não família Tá ligado Mas é isso mano Só vou agradecer pela oportunidade Tá ligado Espero que eu não tenha fazido feio Tá ligado Dei meu máximo Rimei tudo que eu sabia E se Deus quiser Quando eu for pra voltar Vou amassar de novo Vou trazer esse título pra mim E pro ABC Tá ligado Que é isso Tamo junto Esse moleque é monstro Esse é o Rio É certo mano Vamos pra cima E vamos pra lá Quem me viu Quem me vê Tem caminho Na XP E hoje os bico sujo Quer tirar nós de playboy Mas me diz E você